Ah, ele vai me pegar! Olha esse policial! Olha o Billy! Oh, essa não! Você precisa escapar dele, Pepe! Sim, eu preciso escapar dele! Peraí, você começou num... Você tá preso no banheiro? Sim! Como que o Billy te pegou de bicicleta e te trouxe no banheiro? Olha a tua carinha que fofa! Olha ali! Ah, eu acho que tenho que quebrar esse espelho! Eu acho que não! Você tem que ir pela porta, pela TV! Mas olha aqui, ó! Ah, tá! Tem a mãozinha e ele já tá todo estrupiado, né? Que isso! Ah, meu Deus! Esse daqui é difícil, né? É um labirinto! Ô, prisioneiro do Billy! Oi! Mãe do Billy! Oi! Filho do Billy! Oi! Nem é esse o meme! Como é, Pepe? Você lembra? Bora, Bill! Isso! Bora, Billy! Vamos pegar o Pepe! Ah, não! Você tá preso na ventilação infinita! Acho que você não vai conseguir sair daqui nunca, Pepe! É verdade! Parece uma tubulação infinita que a gente nunca mais acaba, né? Ali é! Show! 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 Tá tudo quebrado e tem água! Ô, louco! E picharam as paredes, Pepe! Meu Deus! Nossa! Se você fizer isso, eu faço limpar com a língua! Não pode pichar a parede, né? Não! Não! Fica muito feio! Você acertou o botão, agora você tem que escolher o botão certo, ó! É... Pra abrir a porta vermelha! Aqui, ó! Vou e nesse! Tá! Acho que deu, hein! Deu certo, Pepe! Não sei! Vai apertar o outro mesmo? Ah, não! Peraí! Achei que você ia pegar a bomba! Não dá pra apertar o outro! Ah, é só um... Não! Gente, mentira! Ah! Ah! Mas a porta! Tava lá do outro lado, por isso você tava aqui esperando! Isso! Que louco isso! Olha esse! É o novo escape do Billy no Roblox! E o Billy vem atrás da gente de... Bicicletia! Inha, inha, inha! É de bicicletinha! Ixi, tem muita gosma no chão! Pepe do céu! Oh my God! Ele me pegou! E ele vai te pegar de novo, pelo jeito! Tomara que não! Sai! Aí você tá indo pro lado errado! Tá fechado, Pepe! Oh, não! O que você fez? Eu tenho que pular por cima dele! É que eu tinha que abrir lá do lado! A bicicleta dele ficou presa nas caixas! Isso! Mas só que ele pode, tipo, despausar quando eu tô indo pra lá, né? Ah, é verdade! Oh, mas deu certo! Pelo menos você cortou o negócio! Isso! E, ó! Tem a gosma no chão e tem essas mãos gigantes! Pra tentar nos pegar a mão! Oh my God! Será que você vai conseguir escapar do Billy dessa vez? Eu acho que eu vou! Eu consegui! Eu consigo! Eu consigo! Aí, garoto! Arrasane, hein? Sim! Ah, não! Mas você voltou pra ventilação infinita! Não, não voltei! Eu só tô saindo! Pepe, eu acho que você tá indo pro mesmo lado! Olha aqui, ó! Como que eu não tô indo! Ah, é verdade, ó! Vamos ver! Escolha o botão! Quando você vai apertar esse... Boa! Deu certo! De primeira! Então é o do canto esquerdo e já abriu a passagem! Oh, Pepe, você tá muito prosão hoje! Eu tô! Eu acho que deve ser a sorte dessa sua roupa de Natal! Isso! É bem ela! Que daí ela deve trazer coisas boas, né? Sim! Eu acho que sim! Bora lá! Vamos ver! A gente tem aqui uma tumbulação! A gente tem... Eu acho que eu tô na mesma, né? Eu não sei, Pepe! Ó, eu tô carinha ali, né? Que dá pra ver o FaceTime e é muito fofinho! Sim! Olha ali! Olha ali ele! O Billy gigante! Por que ele tem essa cara de mal e ele fez esses círculos na bochecha, hein? Coisa estranha! Eu não sei, né? Oh! Não! Ele vai botar pelas mãos machucadas! Ai, ai, ai! Eu acho que a gente vai precisar fazer alguma coisa! Por que essas mãos estão... Foram de prisioneiros! Olha essas gaiolas, Pepe! Ai, meu Deus! Não chega perto do Billy, não! Não, não, não! Aí, boa! Agora vai! Vai pro outro lado que nós precisamos detonar com ele! Sim, porque senão ele pode me detonar! Isso! E aí, no final, a gente pega e... Faz o que com ele? Com esse jogo? Ahn... A gente destrói ele! Será que a gente dá pra pausar? Porque, olha só! Não dá pra ser um malvadão assim! Nem tá sendo divertido! Ele é muito mal demais! Olha aquelas mãos machucadas! É! Isso ficou agora na minha mente! Mente! Essa não! Mente, mente, mente! Não, só tá na minha mente! Mente! Que tá na mente! Mente! Na mente! Você mente! Pepe, não! Tá na mente! Ai, que confusa essa frase, né? Mente, mente, mente! Olha ali! Agora os espetinhos... Tá tudo destruído aqui! O Billy fez isso com a casa dele só pra você não conseguir passar, Pepe! É, mas eu tô conseguindo passar! Então as armadilhas dele só não foram muito boas, foi ruim! Não, ó, coloque as tábuas no chão pra atravessar! Você precisa pegar aqui... Ai, não dá pra usar mesmo, hein? Ela vai ficar presa! É, eu queria tentar fazer isso, mas daí... Porque a gente sempre faz isso pra ganhar tempo, né? Sim! Mas, ó, colocou, agora tem que voltar lá e pegar os... Ui, parece que tem uns cabelos no chão gigantes! My God! De onde saiu esse escape do Billy no Roblox? Eu também não sei, mas quem criou... Foi muito criativo, né? Aham! Porque, ó, eu acho que esse é o escape mais difícil dos últimos tempos! Isso! Encontre a pá! Cadê a pá, Pepe? Não, tá aqui! Ah, deve tá aqui! Ali! Boa! Aí, conseguiu! Agora é só escavar a parede ali! Cadê? Essa aqui, ó! Ó, vai, 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 garoto! Tá tudo muito bom! Uou! Agora cuidado que as... Oh, não! Oh, olha isso! Ele colocou correntes que dão hit e o chão tá quebrado pra você cair no buraco! Sim, mas é bom que eu sou esperto e eu não cair! Isso vai pros lados que nós precisamos salvar todos os players que entraram nesse jogo! Sim, pra eles não serem derrotados, né? Oh, uau! E será que o pessoal é corajoso igual você pra fazer esse sparkure aqui, esse zobe muito doido do Roblox, Pepe? Não sei, mas eu acho que os meus inscritos, sim! Vamos ver! Quem é corajoso vai deixar o like! E quem tem medo de fazer esses zobe, não deixa o like! Pra gente ver quantos vão ser! Se o pessoal que assiste o vídeo é mais medroso ou corajoso! É, não, assim, ó, quem tem medo, não, inscreve no canal e quem não tem, deixa o like! Isso, vamos ver quanto vai dar no vídeo e eu coloco depois no comentário fixado, beleza? Isso! Aí, agora é hora do suquinho, que essa é a minha parte favorita, é a do Speed Room! Uou, olha isso! É um fogão de chamas! A gente tá na cozinha, Pepe! Sim, eu tô pegando fogo, ó, bicho! É fogo, bicho! Tô pegando fogo! É muito bonitinho o jeito que você fala! Acabou? Acabei! Oh, não, foi muito rápido! Muito engraçado, porque eu passei assim, ó, papum! Ah, não, você chegou na hora do bolso, Pepe! Cadê o Billy? Ali! Bora, Billy! Bora, Pepe do Billy! Ah, Pepe do Billy! Bora derrotar o Billy! Isso, Billy! Ih, ficou sem graça, Billy! Billy! Derrota o Billy! Seu filho do Billy! Seu chá do Billy! Seu lindo Billy! Seu player do Billy! Oh, louco! Você tá tirando muita loja agora! Como isso? Que de repente! Sim, mas ele também tirou uma minha! Meu Deus! Tava demorando e aí, de repente, ó... Só! Eu quero ver o que vai acontecer! Seu bicicleta vai voar! Vamos, vamos, é agora! É agora! Boa! Cadê? Ah, ele desapareceu! Ah, ela não voou, sabe? Lá pro céu infinito! É verdade! Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like! Se inscreve! E ativa o sininho!